A partir de agora, diretamente dos estúdios do Ministério Orais, sem cessar no Rio de Janeiro, com Solange Teixeira. Bom dia, Espírito Santo! Na palavra do Pai, no livro de Neemias, em seu capítulo 2, versículos 11, e a primeira parte apenas do versículo 12, diz assim, E não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Querida e amada igreja, Neemias nos ensina nessa passagem que nem tudo é para ser falado, principalmente o que Deus põe em secreto no nosso coração. Neemias tinha uma importante missão a executar. Pensa, amada igreja, pensa quantos inimigos declarados e também ocultos tinha para tentar impedi-lo de realizar tão grande projeto. Sim, amados, verdadeiros opositores da obra de Deus. E na nossa vida também não é diferente. Basta estarmos realizando algo que engrandece o nome e o reino do Senhor que os Tobias e Sambalates aparecem. Mas Neemias foi sábio, fechou a boca e só falou na hora que era para falar. Só falou quando tudo estava estrategicamente firmado para começar. Preparado, preparado, sim, amada igreja, preparado. E nós? Vamos abrir a nossa boca? Vamos falar o que o Senhor coloca no nosso coração? Vamos, amada igreja? Sabe, precisamos muitas vezes de domínio próprio, de sabedoria, para sabermos o momento certo de falarmos. Para sabermos se o que nós vamos falar não vai fazer com que aqueles, os nossos inimigos espirituais, não vai fazer com que eles se levantem. Para tentar destruir, para tentar ofuscar, para tentar interromper o que o Senhor colocou nas nossas mãos. É, amada igreja. Afinal de contas, o que Deus põe dentro de nós, é para nós. E se Ele quiser que a gente fale, haverá um dia preparado por Ele que se declare publicamente. Amém, amada igreja? E amanhã, Carlos Roberto e Rosana Nascimento estarão conosco em mais um Bom Dia Espírito Santo. Tenham um excelente dia. Bom dia, bom dia, bom dia, Espírito Santo.